Música Fala ai galerinha, tudo beleza, tudo na paz? Dezco Game aqui na área, trazendo pra vocês mais um vídeo resenha aqui pro canal Dessa vez o jogo é It's Montins, que pra variar eu não sei falar corretamente o nome Eu vou falar do jeito que eu entendo, é It's O jogo ele é bem simples, é bem gostosinho mesmo de ser jogado Ele vem com 5 mundos, no caso são 4 mundos principais e 1 adicional Cada mundo tem 12 mapas, o que dá um total de 60 mapas pra gente curtir, então é bastante coisa Cada mundo tem um tema e uma guloseima Vai ter mundo que você vai comer uma pedaço de torta, um bolinho Mas sempre no final a recompensa é um bolão maneiro, gostoso Isso que é o objetivo do jogo, é levar o It's pra ele comer essas delícias E principalmente comer o bolo no final, né? Mesmo porque se você não alcança o bolo no final, você não avança o mapa O jogo não fica travado ali até você conseguir avançar Dentro dos mapas você pode mudar a velocidade do It's Ele tem esse X1 que é o andar normal, tem o Fast e o Slow Em alguns mapas você vai ter que usar o Slow porque os cliques são muito rápidos e quase mata a gente de raiva Então tem mapa que você vai ter que colocar no Slow pra poder coordenar direitinho os cliques E fazer com que o It's chegue até o bolo final E vai ter mapa que você é rapidinho de passar, você põe no Fast e faz rapidamente Ele tem uma variedade incrível de personagens Eu chamo de personagens, apesar de serem recursos pra ajudar o It's a chegar nos doces Cada um tem uma característica Então eu já chamo de personagem porque cada um tem uma característica Tem esse porquinho Vou falar aqui de alguns e vou mostrar o que der pra mostrar aí na tela pra vocês, tá? Ele tem um porco que quando a gente encosta algo nele O próprio It's encosta nele e ele vomita É um negócio nojento, mas é fato, ele vomita Tem um docinho que serve pro It's ficar calmo Porque o It's muda o temperamento dele Então às vezes ele tá triste, não pula, não faz nada Ele tá no normal, que ele dá os pulos normais E tem quando ele fica nervoso, fica ligadão Que ele pula mais rápido e mais alto Então tem uma pimenta que faz isso, faz ele ficar rápido Tem uma cebola que faz ele ficar desgostoso da vida Então ele não pula, ele fica com medinho E tem esse docinho que faz com que ele fique normal e anti-normal Tem um cogumelo que faz com que a gravidade do jogo mude Que eu acho bem maneiro Tem um carrinho que é explosivo, né? Você usa pra detonar algumas coisas Tem uma baleia que suga a gente e expele Ela nos engole e joga assim pro alto, né? Pro local onde a gente quer Tem um cérebro que faz a gente levitar Então é muito, tem muito personagem mesmo Tem muito recursos pra ajudar o Itz a chegar até o ponto dele Que é comer o doce Esse jogo, ele é uma nova versão do Itz Shaundal Que foi lançado pela Clay Entertainment em 2006 E depois relançado em 2010 Essa... eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do Itz antigo Mas e mais ele vai estar passando aí pra vocês Essa Clay Entertainment, ela é responsável por Don't Starve Não sei se vocês conhecem esse jogo de puzzle, de sobrevivência Eu tenho ele aqui na minha Steam, mas me enjoou rápido Acho que eu sobrevivi no máximo uns 15 dias nele Mas essa versão que a Clay lançou Essa versão atual, que é o Mooties Ela foi lançada na Steam em 2014 E trouxe essas melhorias Que é a caracterização dos personagens Tá bem melhor Os mapas, o gráfico melhorado Tem uma trilha sonora que cativa A trilha sonora, na verdade, ela só fica um pouco, um pouco Injoativa quando você morre muito Num mapa e não consegue avançar É como aconteceu comigo Tipo assim, não tem muita habilidade, digamos assim Com esse tipo de jogo, né? Eu jogo assim pra me divertir e tal Mas confesso que tem momentos ali que eu tava batendo cabeça já Ele tem um botãozinho de dica, né? Só que essa dica, ela só te fala onde você colocar um item E vai ter mapa que vai te dar 3, 4, até 5 itens pra você colocar em cena Então fica meio assim Você sabe onde um vai entrar, mas e o resto? Então às vezes você perde bastante tempo E aí que eu confesso que eu fiz boa parte Mas que precisei muito mesmo de ajudas na internet Viva aos guias da Steam Gente, é tudo de bom aqui, tá? Porque eu precisei mesmo de ajuda pra passar em algumas partes Esse jogo, ele tá custando 14 reais na Steam, tá? Isso não é fora da promoção Em promoção você paga bem mais em conta nele 5 reais ou menos Só que ele sim, ele é um jogo bem completo Ele tem cartas colecionáveis Essas cartas você faz até 5 insígnias com ela na Steam E são cartas bem baratinhas mesmo Com 1 real você faz uma insígnia Tem 14 conquistas pra você fazer O jogo salva na nuvem na Steam Então assim, é um jogo bem completinho Por um preço que eu acho até bem justo 14 reais é um preço justo pra ele Mas é lógico, eu vou sempre aconselhar vocês a comprarem na promoção Porque o que é bom fica melhor ainda quando tem desconto, né? Mas eu vou falar pra vocês O jogo é divertido Ele vai te distrair É um jogo pra distração E não um jogo pra você ficar, sabe? Tá nervoso, vai lá, liga Fica escutando a musiquinha Faz o bichinho comer esses doces maravilhosos É um jogo bem bacana, viu? Eu vou recomendar pra vocês É uma resenha curtinha De um jogo curtinho também Espero que vocês tenham gostado Por favor, deem um joinha aí Comentem Que eu adoro ler o comentário de vocês, beleza? Então, até a próxima Beijinho Bye, bye